Xiii, a coisa tá pegando fogo na família Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, o Carluxo, detonou, isso mesmo, detonou aqueles que vão receber os 600 reais do governo. Fala galera! Acostumado com polêmicas, o vereador do Rio de Janeiro e filho 02 do presidente da República, Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, chamou atenção em uma de suas postagens nas redes sociais. Diz o seguinte, o desenho é claro, partimos para o socialismo, todos dependentes do Estado até para comer. Grandes empresas vão embora e o pequeno investidor não existe mais. Conseguem, a passos largos, fazer o que tentam desde 1964. E tem gente preocupada com a fala do presidente Jair Bolsonaro. Bom, para completar, Carlos Bolsonaro se posicionou contra o isolamento social e contra essa quarentena para evitar a expansão do coronavírus no Brasil. Nas redes sociais, a fala do filho 02 foi recebida com elogios, aplausos e, por que não, vaias e panelaços. Já que está claro e evidente que o filho do presidente está contra a doação ou a ajuda à população mais carente do Brasil, àqueles que vivem de forma informal, que trabalham de forma informal. Carlos Bolsonaro deixou claro que a visão dele é salvar empresas, salvar investidores. Talvez, pensando ele, que empresas e investidores sejam bons para o Brasil, bons para a economia, geram emprego e o trabalhador onde fica. Deixe seu recado, curte, comenta, compartilha, diz tudo o que você pensa aqui. Se puder, fique em casa, mas curte o canal e se inscreve, aperta no sininho. Bloco social. Tchau, tchau. Tchau.